Na noite de ontem o primeiro paredão do BBB foi montado e dividido em duas partes na qual a primeira etapa você vota na enquete em qual dupla você quer mandar diretamente para o quarto secreto a dupla que for para o quarto secreto na terça-feira será aberto mais uma votação aonde o público vota de novo e elimina apenas um definitivamente aí do reality show então o outro que ficar no quarto secreto pessoal volta aí para o BBB e o outro acaba sendo eliminado do reality show então vamos aqui para o resultado parcial onde já aponta a dupla eliminada aí com muita rejeição pessoal agora na primeira posição hoje nesta segunda-feira pela manhã os resultados seguem assim a Marília e o Fred Nicasio se encontra com 77.32% a dupla segunda que se encontra na verdade na segunda posição que é o Gustavo e a Ken Alves se encontra com 22.68% então o resultado está bem óbvio aqui né bem na cara a Marília e o Fred com certeza será a dupla aí que será encaminhada para o quarto secreto agora vai ficar meio complicado de eliminar aí pessoal o primeiro participante aí é lá no quarto secreto né eu acho que provavelmente o público deve eliminar aí a Marília do BBB Brasil então